Gustavo Remix, oficial Bicha amarela, pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela, que a minha TV tá estragada Bicha amarela, pra tomar um ginataça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água, com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão tratando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Ela tá aí, viu? Fala, Marilinha! Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu rio Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu rio Eu vou falar, tô aí Do que ele me pede sem roupa Eu faço rio Com a carinha de apaixonado E as roupas pelo chão tratando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ele liga falando Amanhã ele liga falando Eu ligo mesmo, viu? Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu rio Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu rio Vai lá em casa hoje Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu rio Eu vou falar, tô aí Do que ela me pede sem roupa Eu faço rio Eu faço rio Do que ela me pede sem roupa do meu rio Ai meu amor Gustavo Remix O que ela me pede sem roupa do meu rio Fala em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu rio Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu rio Eu vou falar, tô aí Do que ela me pede sem roupa Eu faço rio Que que é isso? Gustavo Remix E você beijando pra baixo do meu rio 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 Obrigado.